Salve Dona Jandira, salve Dona Maria! Tá começando mais um estudo Nosso Lar Segundo Hermetismo. Hoje você está fazendo aniversário comigo. Sabe quanto você está fazendo hoje? 20 estudos, 20 estudos, 20, 20, 20. Deixa eu ver como é que fica lá certinho pra você aqui. 20 estudos, 20 estudos Nosso Lar Segundo Hermetismo. Estamos chegando na metade do nosso caminho. E eu espero que você não esteja já assim, né? Ai, não aguento mais esse cara falando. Espero que esteja sendo gostoso aí pra você. Esteja curtindo, que o teu grupo de estudo esteja acompanhando. Que esteja tudo legal, né? Porque a gente ainda tem uma boa jornada pela frente. E eu falei com a Dona Jandira, com a Dona Maria. Sabe por quê? Porque o tema da aula de hoje é conselhos de mãe. Mas não é qualquer mãe não, é conselho de mãe espiritual. O André Luiz está lá naquele velho, vai na casa do Lízia, vai todo mundo trabalhar. E é o primeiro dia dele. Está lá com a cartinha de recomendação do ministro Clarence. Coisa mais linda, uniforminho de marinheiro. Cartinha de recomendação, currículo embaixo do braço. E vai bater no Ministério da Regeneração, onde ele vai começar o estágio supervisionado dele. E aí, mamãe de Lízia, mamãe de Lízia, chega aqui, meu filho. Não tem uma conversinha hoje. Mamãe de Lízia, pensa, deixa eu dar uma coisinha com você. Então, praticamente a aula de hoje é só highlights dos conselhos maternos dessa mulher. E olha, tem muita filosofia por trás dos conselhos da mãe do Lízia para o André Luiz. Então, se não deixou ainda, deixa o seu like, faz o seu comentário, se inscreve no canal, faz um spam. Você que é mãe, aproveita esse momento, pegue o link desse vídeo, e jogue no WhatsApp da família, do grupo, todos os filhos, nora, cunhada. Bota lá, ouça os conselhos dessa mãe espiritual. Já que vocês não me ouvem, ouçam essa mãe espiritual. Aí, tu faz aquele spam materno, né? Ó, spam materno. E manda essa aula para quem você quiser, porque está começando mais um estudo Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Muito bem. Vamos pegar aqui uns highlights de qual foi o papo, qual foi a puxadinha de canto ali. Ela chamou ele no cantinho, antes de mandar, fala, meu filho, vem cá, que eu estou sabendo que a tua mãe está em esfera superior. Ela fala assim, velho. Olha, eu estou sabendo que a tua mãe mora numa esfera superior, então eu não vou me fazer divulgada para fazer o papel de sua mãe aqui. Que foi basicamente dizer, tua mãe viajou, quem vai te dar uma cintada sou eu, né? Vem cá, que eu vou cuidar de você. Vem comigo, ó, no texto em tela. Ela já retoma, porque está sabendo de toda a capivara dele. E ela fala assim, Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Aprenda a construir o seu... Ah, não, peraí. Vamos voltar aqui. Medite no trabalho e atire-se nele na primeira ocasião que se ofereça. Eu achei bem interessante isso aqui. Porque a mãe do Lízias mostra que ela é uma empirista, né? Ela está muito alinhada ao conhecimento empírico. Isso a gente estuda muito no curso de Filosofia do Círculo. Essas duas linhas de pensamento. O empirismo e o racionalismo. Os racionalistas entendem, não é? São pessoas de mais, né? Observação estratégica, analítica. Então, eles são pessoas que, através da razão, do raciocínio, eles vão chegando às verdades, eles vão chegando aos conhecimentos. São racionalistas. E eles entendem que o raciocínio, a razão, é o único caminho seguro para você alcançar um conhecimento. Os empiristas, né? Aquilo que é empírico, aquilo que é experiencial, por outro lado, eles defendem que todo conhecimento começa na experiência. Você precisa viver, você precisa sentir, né? Você precisa vivenciar aquilo para aprender alguma coisa. E claro que na história da Filosofia vai haver uma discussão entre eles, né? Se você pegar um René Descartes, por exemplo, que era mais para a linha do racionalismo, ele vai dizer, penso, logo existo. Penso, logo existo. Ou seja, eu concebo essa ideia dentro de mim, porque eu penso o que penso, porque eu sou capaz de pensar. E de pensar sobre aquilo que eu penso, eu existo. Eu tenho uma existência. A minha consciência tem uma manifestação. Por outro lado, você vai pegar um Francis Bacon, por exemplo. Já são totalmente empiristas. Então, só a experiência garante conhecimento da verdade. Só a experiência. Você precisa viver, você precisa meter a cara, aprender fazendo. Aprender fazendo. Por isso que eu acho que a mãe do Lízias, aqui, a avó do Lízias, no caso, ela é muito empirista. Porque o André vem dessa postura curiosa, tudo ele quer saber, tudo ele analisa, tudo ele pensa. É meio aquele medicão das antigas, né? Olha, chega, tô trabalhado naquele jaleco branco. Parece um deus que desliza no skate, assim, na cena. E ele acaba elucubrando muito e se perdendo nos raciocínios dele. Não fosse por isso que não tinha passado oito anos no umbral, né, querido? É um pensamentozinho desorganizado da peste. Mas ela fala pra mim, cara, tá bom, você tem licença pra observar, né? Você tem licença pra observar, mas assim, na primeira oportunidade que você tiver de trabalho, mete a cara. Por quê? Porque ele tá numa fase de aprendizado. O ministro Clarencio, sabendo do perfil dele, que é um perfil mais pensamento estratégico, fala pra ele, vai lá, observa tudo, mas não mete o bedelho ainda que você não tá pronto. Ela já vira de outro ponto de vista e fala assim, faz o que der. A hora que apareceu a oportunidade, você se joga. Por quê? Porque pra pessoa que tem um perfil mais empírico, mais empirista, Realizar é aprender. Realizar é aprender. Pra pessoa que tem um perfil mais racionalista, primeiro ela aprende, depois ela realiza. Qual que tá certo, Posati? Nenhum tá certo, nenhum tá errado. São perfis diferentes. Quando a gente estuda psicologia de pontos fortes, que é uma das matérias que a gente mais aprende dentro do círculo escola, nos cursos, a gente começa a perceber que cada ser humano tem um filtro de realidade, um jeito de lidar com a realidade que é diferente. E é diferente, não é melhor nem pior. Quase sempre eles são complementares. Uma das grandes premissas do trabalho de Donald Clifton com a psicologia de pontos fortes é as pessoas precisam umas das outras e as diferenças são uma vantagem. Então, neste caso aqui, ela tá oferecendo um outro olhar de aprendizado pro André, que é o olhar mão na massa. Entre racionalista e empirista, a gente pode fazer uma análise, assim, muito tranquila. Sujeito compra uma nova televisão. Aí você tem dois tipos de sujeito que compra a mesma televisão. Você tem o sujeito tipo número um, vai sentar, abrir a caixa da televisão, procura, pega lá o manual de instruções da televisão, senta numa cadeirinha e começa. Lê o manual inteiro. Daí depois ele vai ver como é que ele abre o saco, como é que ele tira, porque ele já aprendeu no manual, como é que tira o isopor, o que é que tem, qual é o tamanho do parafuso. Ele já conferiu. Ou seja, ele é uma pessoa mais racionalista. Primeiro ele analisa, primeiro ele pensa, primeiro ele considera, depois ele vai pras possibilidades. Vai ler o manual todo antes de plugar a TV na tomada. Aí você vai ter o empirista, que é um outro perfil, um pouco diferente, que não lê nada do manual, liga a televisão, vai na raça, e o que não acha ainda fala, essa marca não é intuitiva. Aprende fazendo, aprende botando na cara. Veja, isso é um aprendizado da psicologia de pontos fortes, da psicologia de talentos naturais. Ambos terminam a noite com a televisão ligada, sintonizada e funcionando. Cada um deles adotou o caminho que está mais em harmonia com o seu talento natural. Então o sujeito tem lá um talento mais analítico, ele vai e vai analisar primeiro tudo antes de tomar uma decisão. O sujeito que é mais realizador, ele vai fazer tudo, e o que ele não souber, ele consulta o manual. Mas ambos chegam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Como é que começa a treta na nossa sociedade? A treta da nossa sociedade começa quando eu entendo que o meu jeito é o certo, e o seu é o errado. E aí, por exemplo, eu estou trabalhando com você, você é mais analítico, mais prudente, você é mais racionalista, e eu sou mais impulsivo, mais empirista. Aí eu vou achar que você é um lerdo, e você vai achar que eu sou um fogo no faniquito, um peido aflito, que não pensa antes de fazer, que sai metendo na cara, nós vamos brigar, e aí vai haver o confronto, porque cada um de nós parte de uma configuração psíquica diferente. A configuração psíquica dos talentos naturais é como a configuração do nosso DNA. Eu nasci com o cabelo enrolado, você provavelmente pode ter nascido com cabelo loiro, eu tenho miopia, você talvez tenha olho azul, tudo configuração do nosso DNA. Se o DNA configura aqui a estrutura física do nosso corpo, a psicologia de pontos fortes descobre o DNA de talentos, ou seja, a configuração da nossa estrutura psíquica. E é assim que nós nos manifestamos, eu estou certo ou estou errado por ter cabelo enrolado? Nenhum nem outro, eu tenho cabelo enrolado, ponto. É assim que eu sou. aceita que dói menos. Você está certo ou você está errado por ser mais racionalista, mais prudente? Nem certo nem errado, é quem você é, aceita isso, não é? Quando a gente estuda a psicologia de pontos fortes, faz todo sentido, a gente estuda nos primeiros passos do curso de iniciação exoconsciente, eu já estou fazendo aquele merchandisingzinho aqui para você, ó, oi, chegou aqui o oferecimento, podia entrar aquelas mulheres bonitas que a gente tinha no Faustão, né? Eu falava assim, tem isso aí no curso de iniciação exoconsciente, aí essa moça, ai, claro que tem, Pozatti, é maravilhoso, tá? Curso de iniciação exoconsciência, você pode destacar a sua embalagem de cogate, né? Fazer a sua inscrição, ia ser maravilhoso. Mas já que não temos, vou eu mesmo falar para você do curso de iniciação exoconsciência. Desculpa falar, mas aí eu vou botar já aqui a vara na mesa. É a experiência de autoconhecimento, de autonomia espiritual, de filosofia mais completa que está disponível em língua portuguesa. Vai por mim. Estou há sete anos trabalhando nesse curso, e há sete anos que eu vejo pessoas sendo transformadas todos os anos. Milhares de pessoas já passaram pelo Exo, milhares de pessoas já entenderam essa filosofia, já entenderam, passaram por essa jornada de autoconhecimento, e ó, chegaram lá, então fica aí a dica para você, porque nós vamos estudar Psicologia de Pontos Fortes lá. Nós vamos estudar, nós vamos dar caminhos para você descobrir seu DNA de talentos, para você integrar, para você descobrir como é que isso funciona. Isso é fundamental. Fundamental. Legal? Vamos voltar aos conselhos maternos. agora da nossa dona Florinda. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias, e não ouvir de que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Olha que interessante, hein? Ou seja, não sei como falar isso de uma maneira elegante, cara. Se eu estivesse num bar com você, eu diria assim, para de punheta, de ficar com pipipi, com essa sua pranchetinha, com essa sua síndrome de médico, arregaça a manga e faz o que tem que fazer, seu animal. Mas eu não vou falar isso aqui na aula, porque obviamente vai ficar deselegante. Mas no fundo, o que ela está dizendo para ele é, meu querido, para de ficar fazendo objetificações científicas, como se você estivesse num laboratório onde você é o cientista e todo o resto é cobaia. Arregaça a manga e faz, porque primeiro vem o serviço, depois o aprendizado. Aqui ela ancora de novo que ela é uma empirista. Primeiro faz, depois pensa, depois você vai aprender. Vai pensando no que você está fazendo, mas vai fazendo primeiro, vai servindo, vai com o espírito de servir. E é interessante que ela fala assim, aprenda a construir o seu círculo de simpatias. Quando a gente estuda a psicologia de pontos fortes, a gente faz isso na jornada, no curso de iniciação exoconsciência, que está matriculando agora, a gente descobre quatro grandes domínios que agrupam muitos outros talentos. Não para nesses domínios, mas é o domínio de execução, pensamento estratégico, influência e relacionamento. Então, ter pessoas que são naturalmente boas em botar a mão na massa e fazer, que parece ser o caso da vó do Lisas. Tem pessoas que são muito boas em influenciar, tocar fogo, mover as pessoas, para que algo aconteça. Tem pessoas que são muito boas em pensamento estratégico, no sentido de que criam, produzem, quando tem muito tempo para pensar, quando elas têm espaço para pensamento. E tem pessoas que são muito boas na construção de relacionamentos, muito melhores do que outros, porque é natural nelas, é espontâneo nelas. E aqui é interessante, porque no primeiro, ela já detectou que o André é mais do perfil pensamento estratégico. Ele gosta de analisar, ele gosta de estudar, ele gosta de ver, ele gosta de aprender, tudo ele observa, tudo ele acha lindo, tudo ele vai ressignificando as ideias na mente dele. Muito pensamento estratégico, a cabecinha dele não para. Quem tem tema de pensamento estratégico, quem tem configurações de talentos de pensamento estratégico, são pessoas que a cabecinha não para. tem sempre uma conversa acontecendo. A minha cunhada tira sarro do meu irmão, que às vezes ela está com ele no carro e ele está dirigindo e ele está dirigindo assim. E ela dá um tapa, para, Vitor, você está falando sozinho. Eu falo assim, deixa eu aqui, nós não estamos falando com você, ele fala para ela, me deixa aqui, você não está participando da conversa, porque tem uma conversa rolando na cabeça dele. A Juliana às vezes me cutuca, porque eu também falo, falar sozinho, entre aspas. Mas às vezes, eu faço tantas vezes o diálogo na minha mente e na prática, eu esqueço de conversar com ela. Então, é o que acontece. A gente às vezes começa a brigar, eu falo assim, mas eu falei isso para você, ela falou, você falou dentro da sua cabeça para mim. eu estou aqui do lado de fora da sua cabeça, você tem que falar comigo, você tem que pôr em palavras. Então, é aquela coisa, que às vezes você está muito quieto, e fala assim, e aí, o que você está pensando dentro dessa sua cabecinha? Ela fala para mim, o que está passando dentro da sua cabeça? Ela fala assim, o que está passando dentro da minha cabecinha é meu. E eu vou falar para você quando eu achar que eu devo falar, agora é meu, porque pelo menos o que está dentro da minha cabeça é meu. é curioso, porque são perfis diferentes. Ela saca que o André é mais pensamento estratégico, mais dentro dele, cabecinha rolando. E ela, por outro lado, ela é bem forte em execução, porque ela é uma empirista, ela vai, aprende fazendo, bota a mão na massa, você vê, ela é execução, trabalho feito, get things done, deve ser capricorniana. e também, agora atrás do terceiro domínio, pensamento estratégico, execução, terceiro domínio, aprenda a construir o seu círculo de simpatias, ou seja, faz amizade, criatura, deixa de ser o engomadinho nerd da mamãe, faz amizade, conversa com as pessoas, converse com as pessoas, troque, crie um círculo de simpatias. Por que ela está dizendo isso? Porque quando o Clarencio dá licença para o André observar para aprender, o Clarencio dá um viés de aprendizado que é o pensamento estratégico. E ela está expandindo o viés de aprendizado dele para relacionamento e para execução. Bota a mão na massa, você também vai aprender. Cria um círculo de amizades, porque você também vai aprender. No fundo, o que ela está fazendo? Trazendo complementaridade à licença, expandindo a compreensão dele, na verdade. Não é que ela está complementando a licença do Clarencio. O Clarencio falou, observe e aprenda. Só que o aprenda ficou ali com margens de interpretação e ela está trazendo outras perspectivas de aprendizado. Por exemplo, quando a gente faz o curso de iniciação exoconsciência, que é essa experiência que leva um ano aqui dentro do círculo. Tem lá o momento pensamento estratégico, você vai ter sua aula em vídeo, você vai assistir, tem o material, você vai estar lá, tudo isso está acontecendo, só no pensamento estratégico, mas tem o encontro mensal de mentoria. Por quê? Porque relacionamento também é canal de aprendizado. Tem o momento mão na massa, instituto, círculo, projeto, vamos fazer projeto junto, vamos pôr a mão na massa, vamos ajudar quem precisa, vamos mover a transformação. Por quê? Fazer também é realizar, também é aprender. A gente move com a cocriação, a ideia de cocriação é que sou consciente, quer dizer, por que eu quero contato com a esfera espiritual, com outras dimensões? Quero contato para ficar brisando? Quero contato para o espírito e falar, ai como você é lindo, amo você, maravilhosa, todo dia? Que saco esse relacionamento. Não, a gente parte da noção de que essa interação tem um objetivo, que é cocriação de realidades. Se o cara que está falando com você é etéreo, é espírito, não tem perna, não tem braço, não tem boca, logo a parte que ele pode colaborar com você é só mental. Quem é que vai ter que pôr a mão na massa e fazer a coisa? Você. Isso é cocriação, é que sou consciente. Isso é cocriar realidades em parceria, colaborando com esses seres. Mas o fazer, com esse fazer, vem o aprender, que é toda a história do círculo. Toda a história do círculo, a gente põe a mão na massa e faz. Porque nós estamos aqui, eles não estão. Uma vez, o general Shoa deu uma clarividência para a gente, foi maravilhosa. Ele mostrou um prédio como se fosse um frame de ferro com vários andares. E aí ele mostrava embaixo da árvore, aqui embaixo, tinha uma equipe de pedreiro que estava comendo sua marmitinha e lá em cima no andame tinha uma equipe de pedreiro sentando tijolo, tijolo por tijolo. Chegava num determinado momento, essa equipe que estava sentando tijolo descia, passava na catraca, ia para baixo da árvore e começou a marmita, a equipe que estava embaixo da árvore passava pela catraca, subia e continuava. Qual que era o símbolo dessa analogia? O prédio é a construção da nova terra, é o palco aqui da vida física, a fisicalidade do nosso planeta. As equipes que estavam lá em cima sentando tijolo com a mão na massa somos nós. A equipe que estava comendo marmita embaixo da árvore são eles. A catraca é o ciclo encarnatório. Quando a gente passa pela catraca do ciclo encarnatório e vai para o mundo espiritual, a turma que está no mundo espiritual vai. O que é que o pessoal que está no mundo espiritual lá embaixo da árvore pode fazer para quem está levantando a parede de tijolo? É orientar. Essa parede está ficando torta, bota um pouco mais para lá, isso, está subindo o tijolo. O que é que o pessoal lá em cima faz? Com muita dificuldade tenta ouvir. Ele falou o quê? Melancolia profunda ou melancia na bunda? Não sei. É isso. Tem essa distância, tem essa coisa, tem umas interferências, mas chega um determinado momento em troca de lugar. Foi muito bonito esse dia, nessa reunião mediúnica, porque ele deu essa imagem para responder a pergunta que eu fiz. Eu falei assim, por que vocês escolheram a gente para montar uma escola filosófica exoconsciente? Meu, vocês não tinham gente melhor para escolher, não? E aí, eles falaram assim, nós escolhemos vocês porque fomos por vocês outrora escolhidos. Olha que lindo isso. Nós escolhemos vocês porque fomos outrora por vocês escolhidos. Olha a catraca. É um revezamento. É um revezamento. Eu achei muito, teve uma outra situação, uma outra comunicação, para não ficar dando muito bafo espiritual aqui, mas é só para compartilhar exemplos disso que ela está falando aqui, dessa construção de relacionamento, desse movimento. Teve uma vez que eu perguntei para ele, mas o senhor já sabia que ia nós, como é que é, eu te conheço, ele falou para mim assim, você era um dos espíritos que se materializavam na reunião lá de casa, você aparecia lá vestido de bispo, uma coisa toda louca assim, e eu não acreditei muito naquilo até que fui para uma reunião de efeitos físicos e aí a mesa girava assim e ele escreveu exatamente, confirmando, me ajudou, vou que acreditar naquilo. E aí ele, nessa ocasião, ele falava assim, no final da minha vida, ele faleceu em 1996, General Shua desencarnou em 1996, ele falou assim, no final da minha vida, eu recebi uma visita espiritual me dizendo para ficar tranquilo, porque tudo aquilo que eu havia começado já havia reencarnado um dos antigos companheiros das reuniões de materialização que iria continuar o que eu comecei. No caso, fiquei descobrindo que era o depois. E aí, não é curioso, porque o meu primeiro despertar, a minha primeira experiência espiritual de metanoia, de virar 180 graus, acontece em 1997. Então, ele sobe, eu sou ativado. Interessante isso, ele sobe, pum, eu entro no andaino para sentar os tijulos. A minha felicidade é um crediário nas casas da Bahia, né? Isso aí, minha gente. Vamos voltar lá para a tela. Olha essa fala dela. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Ai, eu sou fã dessa mulher. todos querem observar, mas raros se dispõem a realizar. Não deixe de escolher, não deixe de lembrar outra frase de reunião mediúnica com o general Shoa que ele dizia, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Vocês já ouviram isso? Mas é também importante que os escolhidos escolham a causa que os escolheram. Quer dizer, gente, a Juliana leu essa frase e falou assim, é, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. O resumo filosófico dessa frase é isso. Gente para dar ideia, gente para dar conselho, vocês não fazem ideia da quantidade de e-mail, mensagem, direct, etc. Ai, eu tenho uma ideia de curso para vocês. Eu tenho uma ideia de documentário para você fazer, reposar. Eu tenho, olha, falava-me uma coisa, meu bem, meu sexto talento é ideativo. Ideia tem um monte, tem um monte de ideia, né? Impressionante, a gente sempre tem uma ideia para dar, uma ideia para dar. A gente nem se preocupa se o outro pediu a ideia, se o outro está precisando da ideia, mas a gente tem uma ideia para dar. Muita vontade, todo mundo quer observar, todo mundo quer dar nota, todo mundo quer dar crítica de cinema, viu, Ícaro? Todo mundo quer criticar, mas fazer o negócio mesmo, fazer é diferente. E claro que existe, gente, existe o papel, existe todos os papéis, mas o ponto aqui que ela está dizendo, somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos, tem muito a ver com isso. É a mesma coisa, cara, isso é uma questão de coerência, isso é uma questão de coerência, somente o trabalho digno confere isso. O que que quer dizer isso? Imagina você, é que eu não aguento, eu tenho que voltar no mesmo exemplo de sempre, mas é minha função, né, ser pedagógico. Você vai ver lá, a pessoa diz assim, entra lá no Instagram da pessoa, fala assim, ensino você a ser próspero com as leis do universo e a cansar tudo que você quiser. Falar, hum, certo, você vai me ensinar isso aí, hum, tá bom. Você vai ver, a pessoa está fodida, sem grana, não faz terapia, é cheia das, das, das tretas, né, de, assim, treta básica, né, que eu digo, sombra, projeta, tudo é culpa do outro, sabe, tá naquela fase de negação horrorosa, mas ela tem o segredo das leis secretas do universo que vai ativar a prosperidade na sua vida. E aí, a vontade que dá, e não ativou na sua, por quê? Só pra eu entender. Você entende? é a pessoa querer cair no golpe, é chegar o sujeito pra você na praia e falar assim, tô aqui vendendo bilhete premiado da loteria, duzentos reais, mas saiu lá, vinte milhões da loteria tá aqui, eu tô vendendo bilhete, por quê que você não pega o bilhete pra você se ele tá premiado? Você percebe? A gente continua caindo em velhos golpes, gente, velhos golpes, por quê? Porque a gente não treina a nossa mente, a nossa razão, a nossa lógica pra perceber incoerências, incoerências. Então, o que ela tá dizendo aqui pra ele é, seja coerente, criatura, seja coerente. Você quer dar pitaco? Você quer merecer as coisas, mete a mão na massa e ganha mérito pra isso. Mérito, o que é esse mérito? É chão percorrido, é poeira comida, é ginástica feita. Ginástica é outra coisa que eu vou falar pra você, tem uns perfil que eu acho o máximo, né? Já viram o emagreça dormindo? Eu acho o máximo, emagreça dormindo. Olha, gente, eu tô dormindo há 41 anos, não perdi nenhum quilo. dormindo, né? Tem um exemplo, olha, eu tenho pra você uma técnica maravilhosa de emagrecimento que funciona, que é uma beleza. E você só vai precisar de uma fita crepe. Um pedacinho desse tamanho, você cola aqui e fica com essa fita aqui, bem coladinha, das 7 da manhã às 18. E às 18 você não pode comer nenhuma farinha branca processada, você não pode comer nada de açúcar e nada de lactose. Você vai ver que beleza que vai ser. Prometo pra você que vai dar certo, né? Sem mérito, não tem, gente. Não tem. E ao mesmo tempo, eu acho interessante como a sociedade, a nossa sociedade denigre as pessoas que têm know-how, né? Que têm know-how, que construíram esse know-how. Nossa, o sujeito tá cobrando caro, né? Pra dar essa consultoria, cobra caro pra dar essa mentoria. Por que que é caro? E o tanto que ele camelou pra chegar ali? E o tanto que ele estudou pra chegar ali? Nossa, o sujeito cobra uma fortuna pra fazer uma palestra. E o tanto que ele camelou pra chegar lá? E o quanto que ele pagou de estudo do bolso dele, de experiência prática na vida dele? E o tanto que ele pagou pra chegar lá? Isso daí não tem preço. Não tem preço pra você que é vagabundo e só quer observar, mas não se dispõe a realizar. Ele se dispôs a realizar, deu com a cara na parede, quebrou várias vezes, levantou várias vezes e hoje tem o que dizer. Tem o que dizer. Não é influencer de YouTube que lança biografia com 17 anos. Querido, com 16 anos, o que é que você pode me contar de interessante da sua vida? O dia que você brigou no parquinho, o dia que você descobriu que sorvete sem lactose te dava caganeira, você percebe? A gente não, nós estamos numa sociedade cuja cultura é depreciar as pessoas mais velhas, as pessoas que já tem mais idade, que já tem mais experiência de vida. Nós estamos numa cultura que deprecia. Ih, já é tiozinho. Ou então, nossa, esse daí cobre um monte. Cara, tá certo, velho. Porque tem o merecimento indispensável. Tem, trilhou o caminho, bateu a cara. Quando eu preparava projetos pra abertura de pregão, bolsa de valores, etc e tal, a gente trabalhava com uma empresa em Nova York que preparava os projetos pra irem pra bolsa conseguir investidores e aí circulava essa conversa de que os investidores de Wall Street, quando eles vão analisar um projeto, eles também vão analisar quem é que tá propondo o projeto, quem tá empreendendo o projeto e eles confiam muito mais quando o sujeito já quebrou pelo menos três vezes. Três vezes. Por quê? Quando o sujeito quebrou três vezes ele sabe como gerenciar uma crise, ele tá propondo ainda, levantou de novo, esse projeto tende a ser... Porque eu não quero saber, é importante saber se o projeto vai dar certo ou não? Vai, mas também é importante saber que se esse cara quebrar, ele vai levantar pra não pagar de volta. Lógica. É lógica. Nós não, nós escondemos os nossos fracassos. Hoje, sete sócios, quebrei uma empresa, quebrei pela primeira vez, 2003, depois quase quebrei 2008, depois abri e fechei várias vezes. Isso é a vida, isso é know-how. Isso é know-how. Matéria-prima de know-how é treta. Quem não passa por treta não tem know-how nenhum. Quem não passa por treta não tem know-how nenhum. Então, essas filosofias, ai, muito florida, punzinho, cheiro de glade, perfume da natureza, desculpa, mas não me convence. Eu gosto de gente de verdade, eu quero ouvir pessoas de verdade, eu quero ouvir professores de verdade, professores que rasgam ali, rasgam ali, mostram as cicatrizes. Aí, nesses eu acredito. Gente com pelinha sedosa, não sei, não sei. Vamos voltar ao texto. para não passar uma imagem amargurada para vocês. Lembro-me que em todas, lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados da zona superiores, referindo-nos à terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. o ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer e visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefas, tarefa útil. Não precisa nem explicar, né? O exemplo está dado, meu bem, o discípulo não é maior do que o mestre. Se o chefão da bagaça toda desceu, pegou no serrote e no martelo e, ó, trabalhou pesado? Meu bem, né? Para de bancar o tesouro da mamãe. A ciência de recomeçar é uma das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Olha, faz uma pausa aqui comigo. Todo empreendedor deveria fazer uma camiseta, um quadro, adesivar isso aqui no teto do quarto, assim, ó, acordar e ler todo dia. A ciência do recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Porque é isso, gente. É lei do ritmo, é princípio de ritmo hermético, tudo tem suas marés, tudo tem alto e baixo. A todo momento nós vamos precisar recomeçar. E é muito difícil para uma pessoa orgulhosa, narcisista, vaidosa, pé no saco, é muito difícil para essa pessoa muitas vezes recomeçar porque ela não abre mão de ser quem ela sempre foi, de agir como ela sempre agiu, porque ela é correta, ela sabe, ela já entendeu. É difícil quebrar, quebrar esse padrão, né? É uma arte de recomeçar. Aí volta aqui comigo para o texto, ó. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Paulo de Tarso, doutor do cinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de gerar atenção em Jerusalém, que volta um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão, rústico e pobre. É um exemplo de Paulo, é maravilhoso, é uma metanoia, é uma conversão. Tinha toda a expectativa, tinha todo o glamour, tinha todo o reconhecimento do cinédrio, que era uma espécie de senado, né? Dentro do templo, uma mistura de senado com um colegiado cardinalício dentro do templo de Jerusalém. Tinha todo o prestígio, tinha todo um plano de carreira traçado e pum, literalmente cai do cavalo. Quando vê uma luz que não tinha visto, nada igual na sua vida, não é? Cai do cavalo. A expansão da consciência, a experiência de novas realidades, de novas compreensões espirituais, abrem para dentro da nossa esfera psíquica uma luz, um conhecimento, um saber de si e um saber do todo que nos derruba dos nossos cavalos, né? Caiu do cavalo, estava ali, cavalo tem quatro patas, né? Estava ali, ancorado na matéria, ancorado na carreira, com tudo definido. Vem essa luz e cai, derruba, cai de joelho, fica cego. Por que fica cego? Porque percebe que o que via, não via. Percebe que nunca teve olhos de ver, nunca teve olhos de ver, percebe que estava cego. Estava cego pela perspectiva, pela expectativa, pelo plano de carreira, pela rota traçada. Estava cego, estava cego. Mas aí vem lá o Ananias e impõe a mão sobre ele, pede o Espírito e aí cai as escamas dos olhos, ele volta a ver. Ele volta quando ele dobra o orgulho dele diante de um homem humilde, a quem ele perseguia antes. Dobra diante dele. Quebra, dobra, muda, deixa de ser teimoso, abre o olho, aprende a ter olhos para ver. Aí recomeça. Recomeça e faz tudo diferente. Aí é capaz da transição, percebe? Primeiro vem a transição da consciência, depois a transição de carreira, como nós falamos numa aula passada. Não é? Veja, recomeçar, dobrar o orgulho, dobrar, muitas vezes, as próprias convicções, as próprias crenças limitantes para se permitir o novo. Para se permitir o novo. Esse é o meu convite para você fazer com a gente este ano o curso de iniciação exoconsciência. A maior, a mais completa, a mais maravilhosa experiência de autoconhecimento, de conexão espiritual, de filosofia, de realização que você pode se dar de presente. Não espere cair do cavalo. O Neopau, venha trilhar essa jornada com a gente. Nós estamos na penúltima semana de matrícula, depois só o ano que vem. Estou deixando o link aqui embaixo para você, porque eu quero muito que você esteja com a gente. E na aula que vem, aula 21, a gente vai refletir um pouco no capítulo 26 de nosso lar, dizendo, espírito preparado, quer dizer, o André vai chegar lá, vai encontrar o ministro Genésio, e vai começar o trabalho, vai começar a trocar umas ideias com ele, se apresentar, e vai ser direcionado às câmaras de regeneração. Então a coisa começa realmente, ele está chegando pertinho realmente do trabalho, e aí é que a gente começa a entender a grande mudança de consciência do André a partir do capítulo da nossa Estudo 21, capítulo 26 do nosso lar. Então se quiser, adianta a leitura ao longo da semana, capítulo 26, e na semana que vem a gente se vê novamente. Tchau, sempre avante e com esta coisa bem importante.